Música Bem vindos a mais um jogo do Presto e no episódio de hoje eu vou falar sobre O Encadernado Corpus é uma dessas novas minisséries da Vertigo foi publicada em 8 edições nos Estados Unidos em 2014, 2015 e esse felizmente a Panini não resolveu publicar inteiro em uma versão só sem dividir em duas partes porque quando ela divide em mais de uma parte as vezes a segunda parte nunca chega a história do C. Spencer com as cores do Lolo Ridge e vários artistas fazendo trabalhando ao longo das edições em 4 períodos diferentes que a história retrata e isso impacta bastante a história é uma das coisas que mais chama a atenção a história vai se passar em 4 períodos diferentes todos em volta do assassinato de uma pessoa que se esses 4 assassinatos eles estão todos na mesma rua em Londres essa rua chamada Long Harvest Lane e pelo menos os 3 os 3 primeiros períodos que seria 1890, 1940 e 2014 eles envolvem policiais transgressores e em 2050 é onde tem um período completamente bizarro é de certa forma um pós-apocalíptico que as pessoas não conseguem firmar as ideias não conseguem ter pensamentos coerentes então as coisas são um tanto quanto bizarras os desenhos vão acompanhar os desenhistas vão acompanhar e criar esses esses cenários completamente surtados em cada época marcando bem as diferenças e isso é muito legal a linha principal acredito ser em 2014 a gente acompanha uma detetive policial descendente muçulmano a arte é da Megan Hintrick é um traço mais próximo do padrão que a gente tem atualmente tem uma arte bem dinâmica um traço bem bastante limpo tem bastante detalhe nos cenários e nas expressões além disso tem essa paleta de cor que o Lulow Ridge coloca ela está sempre mais com esse filtro mais azulado bem em seguida aqui tem uma cena bem legal em 1890 o Lulow Ridge ele trabalha só com preto, branco e vermelho e a arte é do Jim Armstrong esse traço é como vocês podem ver é bem mais sujo bem mais com bastante mais ranchura tanto na tanto nos personagens quanto nos cenários olha só essa cena e é legal que como se passa em 1890 sempre tem a ligação com o Jacko Estripador que vai ser tocado durante a narrativa o ambiente de 1940 é bem no início da guerra mas Londres já está sendo bombardeado e aqui a gente tem um traço mais característico das histórias de espionagem dos anos 30, 40, 50 a arte nesse caso é do Phil Slade a gente já vê um pouco menos de ranchura do que nessa nesse cenário do século XIX mas mesmo com menos com menos traço com menos ranchura ele ainda mantém um certo traço um pouquinho sujo essas cores elas vão também resgatar esse clima no ar da história ambientando muito bem todos os cenários todos os desenhistas e a coloração ambientam muito bem o período que eles estão retratando e por último né 1900 2000 e 50 o traço é bem mais limpo bem menos detalhe os detalhes estão mais focados nos personagens que nos cenários mostra um pouco dessa dessa mente complicada que é das pessoas de 2050 com esse certo embaralhamento nas ideias que as pessoas tem e bem tem essa paleta de cor além de ser mais limpa tem essa paleta de cor mais baseado mais nessas matrizes simples de ciano de de magenta de amarelo aqui uma coisa um pouquinho mais 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 carregada de 2050 mas no geral ela é bem chapada bem como eu disse em comum a gente tem esse corpo encontrado nesses quatro nesses quatro períodos e cada um vai desenvolver sua investigação de acordo com os elementos que vão sendo encontrados outra coisa que é é recorrente é um certo símbolo que parece um tentar achar um local que tem o símbolo mas que não dê spoiler esse H duplo esses três riscos com risco no meio ele vai estar envolvido em todos os quatro assassinatos e em determinado momento da história lá pela metade eu acho que vale a pena contar é de certa forma um spoiler mas ele vai prender a atenção de quem não se interessou ainda por essa bizarrice que é essa história corpus é que o assassino desse corpo ele aparece e se entrega para a polícia ou para a pessoa em 2050 que também está de certa forma investigando a gente descobre que o assassino desse corpo é o próprio é o próprio assassinado o assassino e o assassinado são a mesma pessoa e eles com uma um plot que eles vão pelo menos sugerir aqui em 2014 é que esse assassinato ele vem ocorrendo pelo menos nos últimos 3 mil anos é um evento recorrente que está ligado a alguma ordem maçônica é difícil medir as palavras para não contar os spoilers para não contar os segredos da trama porque isso aqui é interessante você embarcar na história e ir descobrindo e se confundindo junto com os personagens principais nessa história completamente bizarra e confusa mas é a confusão que prende o leitor para chegar até o final da investigação no fundo no fundo é é uma história em homenagem um ode a própria Inglaterra tudo se passa em Londres na mesma rua e eles vão fazer o Phil o C. Spencer ele vai fazer uma uma história em homenagem à Inglaterra é uma história bem legal a gente ainda tem uma profecia de uma certa grande colheita que vai se se desenvolver em todas as quatro as quatro narrativas elas se encontram em determinados momentos por causa desses pontos em comum e bem é isso é um encadernado tem umas 200 páginas tem uns extras no final com uma arte sem ser só estudos estudos de personagem são interessantes mas eles são só pra pra completar os cadernos de impressão da revista acho que é uma história que vale a pena pra quem tem a mente aberta e queira ver um uma narrativa diferente de super-herói e completamente diferente do que a gente tá acostumado a ler porque ela realmente vai fugir dessa desse convencional e também aqui tá falando que é desaconselhável pra menores de 18 anos talvez por causa da violência mas algumas pessoas podem se sentir incomodadas com alguns temas que são tratados durante a história uma coisa que eu queria que me me chamou atenção eu achei bem legal a linha política que ele segue pelo menos ele sugere no início da história mas em vários pontos vai o autor vai tocar nisso é que a personagem a policial aqui de 2014 ela começa falando que ela é membro de uma gangue e a maior gangue a gangue com maior força da Inglaterra é a própria polícia que bate em todos os manifestantes sejam eles quais forem justamente esse problema de violência policial e também por ela ser muçulmana ela acaba tratando um pouco sobre esse problema da imigração e do preconceito contra imigrantes que é forte na Inglaterra ainda que a Inglaterra como ela mesma disse ela foi composta ela foi construída através de irlandeses judeus negros hindus muçulmanos nas outras nas outras linhas do tempo a gente vê também esse outros temas tratados como preconceito contra a homofobia por exemplo na Londres do século XIX mas na Londres de 1940 a gente tem um embate entre católicos e judeus também 2050 que é a coisa mais apiração mais lissérgica da história então os temas tratados lá eles são um pouquinho diferentes mas ainda assim você tem essa você tem algumas algumas coisas bizarras que vão retomar preconceitos e conceitos disseminados na nossa época bem enfim eu já estou divagando demais é uma história bem legal acho que vale a pena ir atrás se você leu comente aqui depois que você ler volta para o vídeo e comenta e a gente vai se falando curta o vídeo assine o canal a gente se vê no próximo vídeo bons quadrinhos tchau tchau